A avaliação da carga mental de docentes em ensino remoto e emergencial Desenvolvido junto com os professores Doutor Inês Silva, doutor Alívia Campos e doutor Raimundo Diniz O trabalho foi desenvolvido a partir de dados de uma amostra Para o respondente ao PAD, professores do curso de design Do departamento de desenho e tecnologia da Universidade Federal do Maranhão Sendo um total de 13 docentes É uma pesquisa que buscou investigar e analisar as dimensões de demanda psicológica Controle e apoio social no trabalho docente no ensino remoto durante a pandemia da Covid-19 Além disso, o estudo foi complementado por meio da análise de estresse percebida Investigando o grau no qual os envolvidos na pesquisa percebem as situações como estressantes Então a gente tem o uso da escala de estresse do trabalho e a escala de estresse percebida Uma análise geral da amostra percebe-se que o grupo apresenta o predomínio de professores Com a faixa etária entre 40 e 60 anos, correspondente à geração X Que no ambiente de trabalho são caracterizados por uma necessidade de informação e flexibilidade Tendo aversão à supervisão rigorosa, mas são passíveis de mudanças e são propensos a não confiarem nos outros Também é um grupo cuja maioria tem dedicação exclusiva à instituição de ensino E não apresenta filhos ou dependentes menores de idade Com relação à escala de estresse do trabalho Observa-se que na análise geral há uma alta demanda de trabalho Que é justificada principalmente pela necessidade de produzir muito em pouco tempo Além da grande exigência e a necessidade de rapidez na execução das tarefas Contudo, quando a gente faz uma análise baseada no aspecto do sexo E se apresenta ou não filhos Observa-se que os docentes do sexo masculino que não apresentam filhos Apresentam baixa demanda de trabalho Ainda com relação a essa escala, percebe-se que em todas as análises que foram feitas Os docentes apresentam alto controle da situação O que permite uma situação menos desconfortável Da mesma maneira ocorre com o apoio social Que indica altos níveis de interação social no trabalho Então, dessa maneira, ao realizar as correlações entre demanda, controle e apoio social Pode-se constatar que a maioria dos profissionais se encontra ou desestressado Ou na fase de alerta Na análise de escala de estresse percebido Que consta com 14 perguntas Os envolvidos na pesquisa percebem um grau de estresse maior Se depararem com questões quanto à reflexão dos seus afazeres E a ausência de controle sobre os acontecimentos Então, esses docentes apresentam percepção de momentos de ansiedade e estresse também Que é o que sai como destacado para vocês aí Essas três perguntas Nas situações percebidas com maior grau de estresse Na escala de estresse percebido Podem ser associadas as descobertas obtidas na escala de estresse do trabalho Em que a percepção de momentos de ansiedade e estresse Podem ser desencadeadas Pela necessidade de produzir muito em pouco tempo Da grande exigência E a necessidade de rapidez na execução das tarefas Podendo levar os docentes a constantes reflexões Sobre as coisas que precisam fazer Quanto à ausência de controle sobre os acontecimentos Já era esperado Em decorrência da constante incerteza Referente ao contexto da pandemia da Covid-19 Então, dentro dessa escala aqui De estresse percebida, a gente ainda destaca o aspecto sexo E existência de filhos ou não Em que percebe-se que o grau de percepção do estresse É mais enfático nos grupos de docentes do sexo feminino Ou nos que apresentam filhos Esse é um trabalho que contribui para a realização de futuras pesquisas Que busquem a análise mais profunda dos elementos causadores de estresse Para o docente no ambiente de ensino remoto Mais especificamente os docentes do Departamento de Desenho e Tecnologia Da Universidade Federal do Maranhão Aqui a gente encontra algumas referências utilizadas no trabalho E agradeço o tempo e a atenção de todos Muito obrigada 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 Obrigada